Olá, minha gente, olha, nós estamos vivendo a pior atribuição de aulas de todos os tempos. São vários erros de pontuação, nomes que não aparecem na atribuição, professores com experiência, com tempo de serviço, isso não está sendo levado em consideração. Um absurdo total, vários professores e professoras prejudicados em todo o estado de São Paulo. Nós estamos pressionando, cobrando a Seduc para que ela reveja esse processo e faça uma atribuição justa, transparente. Sem esses aplicativos, há uma marca dos aplicativos das plataformas digitais, o professor não consegue entrar com recurso, cada diretoria de ensino orienta de uma forma. Nós estamos vivendo o caos do processo de atribuição de aulas, com vários professores sendo excluídos. Muitos já foram excluídos por conta da quebra dos contratos, 2018, 2019 e 2020. Nós tivemos já a maior demissão em massa da história do magistério. E agora nós estamos vendo essa incompetência administrativa, essa desorganização total do processo de atribuição de aulas, que tem atacado a dignidade humana dos professores e professoras. Nós já acionamos o Ministério Público, vamos continuar pressionando e exigindo providências da Secretaria da Educação. Muito obrigado por você assistir esse vídeo até o final. Eu quero pedir também que você se inscreva no nosso canal aqui no YouTube para você receber as informações de todas as nossas lutas aqui na Assembleia Legislativa. E também peço para você ativar as notificações para você receber as mensagens do que a gente vai discutir. Muito obrigado. Um abraço.